A partir desta quarta-feira, trabalhadores nascidos em maio e que têm direito a receber o abono salarial do PIS já podem sacar o benefício nas agências da Caixa Econômica Federal. O abono salarial equivale a um salário mínimo e têm direito a receber todas as pessoas que trabalharam com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias no ano anterior ao exercício e que tenham recebido em média até dois salários mínimos. O prazo para o abono vai até 28 de junho do ano que vem.